Aventuras com os Prats Uau, ele está escalando! É, os caranguejos ermitões são muito fortes. Você já pensou em escalar com a sua casa nas costas? Opa! Tá sem sorte, Gaivota. Um caranguejo ermitão leva sua proteção pra toda parte. Ei, espera! Ele levou o exigente! Volte aqui com o nosso amigo caranguejo! Devolveu esse exigente! Ahá! É meu! Caramba! Oh, não! Exigente! É claro que ele está bem. Ufa, ele é protegido pelos poderes de caranguejo ermitão. Alguém falou em poderes de caranguejo ermitão? Dois discos de poder animal saindo do forno. Valeu, viva! Ativar poder animal! Ah, onde é que está a minha concha? O quê? Ah, não. Não tem concha? Me sinto completamente exposto. Ai... O que é isso? Quem está aí? Eles não só absorveram o poder do caranguejo ermitão, eles também absorveram a sua fraqueza. Eles morrem de medo sem a concha. Ah, viva! Por que você não programou uma concha? Espera, gente. Calma aí. Lembrem-se, a concha não faz parte do caranguejo ermitão. Vocês só têm que achar uma. É o que a gente tem que fazer, achar uma concha. Achar uma concha, achar uma concha, achar uma concha. Achar uma concha, achar uma concha, achar uma concha, achar uma concha, achar uma concha. Ah, uma caigota! Corre! Corre, 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 caigota, corre, corre! Ai, eu posso não ganhar a competição, mas de uma coisa eu sei. Eu posso fazer um ótimo super-trade animal improvisando. Agora, se eu pudesse enviá-los aos irmãos para que a equipe pudesse trabalhar do jeito que deveria... Exatamente quem eu estava procurando. A nossa invenção? Bem, digamos que ela quase saiu do chão. É, e a nossa aventura animal, digamos que ela não decolou também. Então, chega de competir? Combinado? Combinado. Se vamos resgatar a Koki, tem que ser do jeito da equipe Kratz. E eu já providenciei tudo. Poder de peixe voador! Ativar poder animal! Isso sim, é a nossa cara! Mais uma grande invenção da Aviva para o rescate da Koki! Atingindo velocidade de decolagem, 56 quilômetros por hora. Vamos que vamos! Nadadeiras ativadas, prontas para ascensão máxima. Potência da cauda de 70 batidas por segundo. Vamos voar, peixinhos! Uhul! Uhul! Aviva! Você conseguiu! Somos peixes voadores! Uhul! Rápido, meninos! Encontrem a Koki, vocês conseguem! A gente tem que achar a família do escorrega e rápido. Só ela pode ensinar para o escorrega tudo o que ele precisa saber nesse pântano de cipressos. Bom, o único jeito da gente conseguir andar rápido nesse pântano é ter poderes de lontra. Ô, Aviva, já terminou os nossos super trajes animais? Bem na hora! Eles acabaram de sair da máquina. Pode mandar a Jimmy! E aí, peguei! Teletransportar! Ops! Eu esqueci de ligar. Desculpa aí, gente. Vai levar uns minutinhos para eu ligar, tá bom? Tudo bem, tranquilo, Jimmy. A gente tem tempo. O escorrega acaba de achar outro escorregador. Na verdade, vai logo, Jimmy. Se tivermos poderes de lontra, vamos deslizar como uma lontra como escorrega. Ei, são meus olhos ou aquele monte de lama é meio esquisito? Ah, é? Aquele monte de lama tem olhos. É um oligato! Ah, Jimmy, é uma boa hora de mandar os discos com poderes de lontra. É pra já! Ativar poderes de lontra! Vamos mostrar pra ele como as lontras se defendem. Você também nunca viu um oligato, garoto? Olha, tem que tomar cuidado com esses répteis grandes. Eles são predadores. É, e se te surpreenderem, eles podem te pegar. Mas se você vir um oligato... Ah, seus poderes na água vão te ajudar a escapar daquelas mandíbulas. E quando perde o elemento surpresa, o aligator desiste. Ele sabe que não pode te pegar. O escorrega não tem a menor ideia de como sobreviver no pântano. É como se ele nem fosse dessa região. Eu sei, mas ele deve ser. Como ele teria chegado aqui? Vamos, a família dele deve estar aqui em algum lugar. Vamos encontrá-la. Como vamos levar o escorrega pro norte se ele tem medo dos nossos veículos voadores? Os animais têm a resposta. Vamos pegar o escorrega e levá-lo pra casa com os poderes da águia! Ativar poderes animais! É isso aí, estamos prontos pra decolar. Ei, onde é que tá o escorrega? Ah, hum, eu não sei. Ele desapareceu? Ele pode estar em qualquer lugar. Gente, e se ele voltou pra água? Ela tá cheia de predadores. Não se preocupem, vamos achá-lo. Boa sorte! Viu alguma coisa? Não, não com todo esse reflexo da luz na água. Tá pensando o que eu tô pensando, maninho? É, acho que sim. Ativará... Visão de águia anti-reflexo! Olha só, com a visão da águia pescadora dá pra ver todos os animais embaixo da água. Olha lá o escorrega! Vou pegar! Peguei! Ei, como nós dois o pegamos? Ah, não pegamos? Meninos, aqui! Eu o achei! Ele tava aqui o tempo todo. Vai na frente e pega ele, cara. Eu insisto. Não, tudo bem. Pode ir você. É sério, você pode ir primeiro. Natadores antes de escaladores. Mas os dois voam agora. Ah, tá bom. Então você tem medo de máquinas, mas não liga de voar com uma águia pescadora, hein? Vamos te levar pra casa, então. Adeus, pântano de cipréssia! Ei, Martin! Pronto pra voar numa libélula? É claro! Bom, deixa eu ver. Onde ele está? Onde ele está? Ainda bem que eu fiz um disco de poder de libélula quando estavam ensinando aqueles filhotes de crocodilo a caçar. Eu tô pronto, Chris. Vamos nessa, libélula do pântano! Ela tá chegando! Ativar poder da libélula! Vamos resgatar a tartaruga! Rápido, meninos! Eu achei que a gente tinha se livrado daqueles mosquitos! Tá tudo bem, Jimmy. A gente tá bem. Desde que eles não entrem. Mandou bem, libélula do pântano! Foi mal, garoto. Esse deve ter sido o pior mosquito que você já provou. Beleza, eu vou experimentar! Peguei! Mandou bem, mano! A sua esquerda. Te peguei! Ha! Ah, não vai, não! Ah! Oh-oh! Tem uma falha de segurança! Ah, seu sugador de informações! Pessoal, vocês têm que se apressar! Eles estão entrando! Vocês têm que impedi-los! Estamos tentando, Cole! Mas tem muitos! Ei, cuidado! Vocês podem desistir agora, caros Kratz! Meu enxame de mosquito-moço é invencível! Ah! A sua tartaruga não pode se esconder neles. Eu os programei pra detectar o ar quente que sai dos motores da nave. Ah, Martin, os motores da nave dele não são bem mais quentes que os nossos? E sai fumaça, bem mais fácil de detectar. Bom, acho que o Zack não pensou nisso. Olha! Estão mudando de direção. Parece que seus mosquito-bos gostam mais da sua nave, Zack! Ah! Vamos sair daqui! O enxame está vindo! Não! Parem! Parem! Eu estou mais de vocês! Deixem meus computadores em paz! Parem! Ah! Ah! Está liberado! O enxame foi embora! Hã? Esperem! Agora o enxame acabou! Eu detesto esses mosquito-bos ainda mais que os mosquitos reais! Uh! Conseguimos! Vamos voltar pro panda! Ei! Me espera! Ah! É sim! Não sou! É sim! Não sou! Não sou! É! Não! Madeira, obrigado por aquecer a gente. Vocês devem ter a pelagem mais quente do mundo animal. É! Mas está na hora de irmos andando. Ah, maninho, a gente está preso sob o gelo. Uh-oh! E aqui dentro. Mas deve ter alguma abertura pros castores respirarem. Tem razão! A gente só precisa achar uma abertura e sair daqui. E aí a gente pode jogar hockey? É claro! Oh! Essa toca de castor é mesmo uma fortaleza impenetrável. E suas aberturas são pequenas demais pra gente passar. Eu já sei. Os poderes do castor construíram essa toca. E os poderes do castor podem nos tirar dela. Ei! O meu disco de poder de castor sumiu. Por acaso você pegou, mano? Eu acho que não. Não consigo achar o meu também. Ah! Ah! Olha! Eu achei o meu. Ah! E achei o seu. Mas por que você guardou seu disco de poder na minha bota? Ah! Ativar poderes do castor! Vamos fazer esses dentes de castor mastigarem. Uau! Incrível! Ah! Foi mal, time. Acho que não tô com muita sorte hoje. Nenhum de nós, tá? Temos que pensar em outra coisa. Eu já sei. Eu sei qual animal seria craque no hockey. Vocês conseguem, equipe Kratz? Vai, gente! Valeu! E eu conheço um animal que seria um grande goleiro também. Ativar poderes animais! Poderes animais não vão ajudar vocês de mim e o Kratz. Vai lá, Martin! Passa pra mim! Passa pra mim! É isso aí! É isso aí, Kratz! Pela defesa! Vai, gente! Vai! É agora! Vai, Crats! Vai, Crats! Quem fizer, ganha! Eu preciso de uma ajudinha aqui, rapazes. Deixa comigo. Fácil demais. Como é que é? Vai, Mati! Uhul, gol! Ganhamos! Arrasaram, meninos! Agora a gente sabe que animais têm o poder do hockey. Valeu, escorrega. Você também arrasou, Madeira. O quê? Mosquitos? A Viva, a gente está atrás de panteras. Exatamente. Mas os mosquitos sugam sangue de qualquer animal, incluindo panteras, não é? É. Então, se vocês acharem um mosquito contendo sangue de pantera, deve haver uma pantera por perto. É. E se for compatível com o sangue da mãe, então vamos saber se essa pantera é um dos seus filhotes. Isso deve funcionar. Especialmente se a gente checar os mosquitos que só percorreram 90 metros durante toda a sua vida. Isso vai nos deixar mais perto, certamente. Boa sorte! Uma libélula verde! É a minha libélula favorita. Uma libélula azul. Eu adoro esses bichos. Ativar poderes da libélula! Dá o resgate dos filhotes da pantera! Espera aí, rapazinho. Quem você andou picando? Acessando a base de dados de tipos sanguíneos da Viva. Tem algum compatível? Guaxinim. Não rolou. Valeu, irmão. Martim, esse é meu. E... Te peguei. Gambá? Um animal legal, mas não é o que estamos procurando. Vamos fazer a checagem final. Pernas fortes para saltar e atacar, patas acolchoadas para espreitar, um faro aguçado, audição e visão noturna com incríveis reflexos e velocidade. Não esqueça, garras afiadas e dentes. Tenho todas as características que faz desse felino um predador tão incrível. Pronto pra mandar, Jimmy? É pra já! Vamos ativar! Uou! Ativar poderes da pantera! Chega de transformações em pleno voo. Babás de pantera ao seu dispor. Eu vou me esfregar na bochecha dele. Isso vai mostrar que nós somos amigáveis. É o que a mãe dele faz quando volta de uma caçada. Miau! Ai, caramba! Você é rápido no bote. Então vou te chamar de patada. Eles parecem famintos, mano. Vai saber há quanto tempo eles não comem alguma coisa. A gente vai ter que arranjar pra patada e pro irmãozinho dela alguma coisa pra comer. E pra beber. O que foi, garota? Aligato! Não! Socorro! Use suas garras retratas! Ah! Dentro, fora, dentro, fora. Rápido! Ai, foi mal! Chega pra lá! Valeu, mano! Martin, eu preciso de uma mãozinha aqui. Ah! Me esperem aqui, tá? Isso tá ficando complicado. Ei! Martin? Ei, gatinho, gatinho! Vem cá, grandão. Você não quer pegar um guaxinim? Vamos lá! Os guaxinim são presas fáceis pra uma pantera. Especialmente quando estão no chão. Martin! Oh, não! A gente tem que achar um jeito de ir lá em cima e voar com aquela águia. Mas não podemos miniaturizar nenhum de nossos veículos voadores, porque o miniaturizador tá sem energia. Se vocês acharem um pequeno animal voador e ativarem os seus poderes, talvez vocês saiam menores. E voando! É uma ótima ideia, Viva! Brilhante! Uma das melhores! Eles adoram qualquer motivo pra ativar os poderes animais. Eu não ligo pra isso. Desde que eles consigam recuperar a chave. Tá, vamos nos dividir e procurar um animal voador. Se você achar um primeiro, me chama pelo transmissor. Chris, acabei de achar uma libélula. Eu achei um beija-flor. Ativar poderes da libélula. Perfeito! Ativar poderes do beija-flor. Oh! Agora a gente pode ativar os poderes da águia. E achar aquela chave. Ativar poderes da águia pescadora. O quê? Oh-oh. Viu alguma coisa? Ah, não. Com todo aquele reflexo na superfície da água. Oh, isso é bom pra mim. Tá pensando no que eu tô pensando, Marinho? Sim, acho que sim, mano. Ativar visão de águia anti-reflexo. Uau, agora dá pra ver tudo daqui de cima. Cada peixe, tudo que flutua perto da superfície. Oh-oh. Vamos achar aquela chave rapidinho. Isso com certeza não é bom pra mim. Muito bem, Zack. Bom, hora de tirar aqueles dois do meu caminho. Faça o que eu mandei você fazer. Pode cortar. Ah, não. O Felpudo ainda não tá pronto pra voar. Ele vai cair na água e se afogar. Não, se a gente puder impedir. Ao rescate animal! Não! 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 Felpudo! Peguei você, Felpudo! Mandou bem, mano. E agora vou cuidar daquele robô. Com as minhas garras. Nossa, não! Obrigada pela amostra do seu pelo, Jill. Isso vai ajudar a fazer um disco de gambá pro superdragem animal. E prontinho! Eu sei que você tem incríveis poderes noturnos que vão nos ajudar na busca. Apesar da gente não ter muito tempo pra descobrir o que eles são. Chris, Martin, o primeiro a chegar aqui vai fazer a busca com um disco de gambá. Não, 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 não! Uh, deu empate! Sem chance. O Martin nem encostou em você. É, você tem razão. Uhul! É! Ah, não valeu. Mas não faz mal. Eu fiz dois discos. Toma! Foi só pra vocês virem mais rápido. Ativar! Poderes do Gambá! Uou! A visão dos gambás com certeza não é a melhor. Mas eu posso farejar. Uau! Olha só isso! O faro e a audição do gambá são incríveis! Sigam o nariz! Vamos lá, mano! Vamos ver o que os outros estão tramando. Puxa, a gente não tem nenhuma pista de onde o Martin foi parar. Não, isso sim é muito melhor. Quer dizer que temos que nos separar e procurar em direções diferentes. Eu vou pro norte. Leste. Sul. Oeste. Vamos lá! Primeiro vamos escolher os veículos de aventura. Ou poder animal. Com sua velocidade de voo e visão aguçada, não tem jeito melhor de procurar do que usar os poderes do Falcão Peregrino. Ativar! Poder animal! Uhul! Ao resgate do hot! Eles deixaram a tartaruga aberta. É bom demais pra ser verdade. Eu quase esqueci. Trancar tudo. Eu tenho que achar um jeito de invadir aquela nave tartaruga. Roubar a tecnologia e todas as invenções deles. Espero que o irmão azul tenha acabado de beijar filhotinhos. Eu tenho que achar um jeito de me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar. Temos os poderes da Doninha de Patas Pretas. Ao resgate animal! Então os robôs ladrões vão cavar túneis para entrar na nave. Está ouvido isso? E quando saírem dos túneis, eles vão... É o Zack. Seguindo aquela voz, vamos achar as Doninhas de Patas Pretas. Eu vou conduzir os robôs ladrões pelo sistema de ventilação da tartaruga Eles vão atravessar os túneis e enquanto isso os irmãos Kratz nem vão saber onde estão Essa é uma fase muito importante do meu plano maligno Ouçam com atenção, sem interrupções Vamos lá Os robôs ladrões vão procurar as invenções e a tecnologia dos irmãos Kratz Eu os programei para roubar as seguintes coisas O miniaturizador, as motos, o tal guepardo mecânico, o submarino e também aquela coisa de borboleta Sigam a gente e vamos tirar vocês daqui E vocês vão na frente e vasculhem a área atrás de algum animal pouco nojento Esperem eu terminar sem interrupções Vamos pessoal, para os túneis Ao estilo das doninhas de patas pretas Ah, veja só isso Clark, que vale belo e vasto, rico e fértil Sim, é verdade Louis, e uma abundância tão grande de búfalos majestosos É verdade, o búfalo é a pradaria e a pradaria é o búfalo O que me diz de olharmos mais de perto? Porque não é uma ideia simplesmente fabulosa Ativar a velocidade do Falcão Peregrino Ah, é um hábitat rico de fato Tem búfalos, antilocapras e alces E não esqueça os pequenos cães da pradaria As corujas buraqueiras e as doninhas E coiotes das pradarias Ah, Louis, ainda bem que trouxemos os super trajes animais para essa expedição Eu diria, Clark Espera, o Lewis e o Clark nunca tiveram super trajes animais Uh-oh, isso é verdade Meninos, meninos, ei Eles estão acordando Chris, Martin Uou, que sonho Sonhei que éramos o Lewis e Clark e vimos como era a pradaria 200 anos atrás Eu também Ela era cheia de animais naquela época Bem parecida com a savana africana Era maravilhosa Bom Uau Esses sonhos com o Lewis e Clark são bem intensos Isso não é um terremoto É um bisão-moto É sério Você vai fazer isso agora Eu sei que se esfregar na terra ajuda a manter a sua pele livre do incômodo das moscas Eu posso ser incômodo Mas eu não sou uma mosca Aviva, responde É melhor correr com esse disco Esse bisão está cada vez mais indomável Está quase pronto, Chris Está imprimindo agora mesmo Se prepare para os poderes incríveis do bisão, Martin Martin, você está pronto? Claro que eu estou pronto Ativar poderes do bisão Ativar poderes do bisão Uau Eu nunca me senti tão bem Eu sou grande e forte Pessoal, o que vocês estão fazendo aí no chão? Levantem Vamos lá Para Martin, calma Você está destruindo tudo aqui Tente controlar a força do bisão Olha, os bisões são fortes, mas não são desastrados Na verdade, são bem elegantes Bom, eu sou um bisão Eu sou forte, corajoso e elegante Eu posso até saltar a dois metros de altura Como um bisão selvagem Melhorou? Melhorou Eu estou pronto para tudo Então fique pronto para vir para cá Rápido Tudo bem, estou a caminho Mais rápido do que uma manada inteira Vai para cá Vamos Vamos lá, depressa, viva O time Croc já fez um ponto Listo O disco do poder do Alligator está pronto Beleza Uau Desculpa aí, irmãozinho Acho que eu vou dar um passeio em volta desse lago Ah, viva Será que você podia tocar a cauda dele? O quê? Não Essa parte é com você É só fingir Ai Ativar poderes de Alligator Então agora eu vou entrar no lago do Alligator Como a gente é praticamente do mesmo tamanho Vai ficar tudo bem, não vai, irmãozinho? Que história é essa de tamanho? Os Alligatores do mesmo tamanho normalmente se dão bem Então vamos ver como é o seu lago Nossa, que legal Aqui é tão fresquinho Um ótimo lugar para fugir do sol e se refrescar Esse lago do Alligator também é um refúgio para vários outros animais Ah, que refrescante A gente tem que voltar para Tartaruga E rápido E eu sei como fazer isso Ativar o poder do crocodilo Pode subir Legal Sabia que os crocodilos nadam mais rápido do que os Alligatores? Será que isso vale um ponto? Eu acho que o Jimmy não está pensando nisso agora Os Alligatores correm mais rápido do que os crocodilos E eu adoro o jeito como eles entram na água também Se segura aí Opa Foi mal Legal E representando o time Velocidade temos a Aviva Como a poderosa Gazela de Thompson da África E o Chris Como o Antirocafra da América do Norte Uhul Time Velocidade É E no time dos Predadores Nós temos a Cookie Representando o Guepardo Africano E o Martin Como o Grande Lobo da Europa América do Norte E da Ásia Aí Time dos Predadores Corredores Podem acionar os seus trajes Ativar o poder do Antilocafra Ativar o poder do Guepardo Vamos correr Prepare-se para comer poeira Legal Vamos ver quem chega primeiro à área de revezamento E então trocam com o parceiro Atenção Vai, Chris! Uhul! Aí, Cookie! Já ganhamos! Preparar Já! E eles disparam! Isso é moleza! 150 quilômetros por hora num instante Até mais, Chris! Espero que a minha poeira esteja gostosa Um pouco de poeira nunca me incomodou Além disso, esse traje é melhor do que eu pensei Eu tô gostando disso Mesmo com o acidente, o time Velocidade tá na frente Com o poder do Antilocafra Desativar! Vai, Aviva! Vai! Peguei! Ativar! A gazela de Thompson está pronta pra correr Ai, ai, ai! Rápido, Cookie! Aqui! Ativar poderes de Lobo! Acho bom você correr, Aviva! O velho Lobo tá na sua cola! A gazela de Thompson está na velocidade de 76 quilômetros por hora O Lobo está a 61 quilômetros por hora A gazela é mais rápida Adeusinho, Martin! Ah, não se preocupe, Aviva! Quem ri por último, ri melhor O Lobo é campeão de resistência Ei, pra gente é diversão Mas os animais precisam correr pra sobreviver Ou eles correm pra pegar comida Ou correm pra não virar comida É, as presas correm dos predadores E os predadores correm pra pegar as presas Alguns corredores são mais velozes E outros são mais resistentes Eu sei de uma coisa O guepardo consegue correr bem rápido Mas não por muito tempo Estratégia da velocidade Mas os lobos e canídeos como cães selvagens africanos Correm um pouco mais Devagar Mas por longas distâncias Eles perseguem as presas até elas ficarem exaustas A estratégia da resistência Eu consigo correr assim por horas Os lobos perseguem as presas por 3 quilômetros E eles conseguem andar em trote rápido o dia inteiro Mas o seu trote só chega a 8 quilômetros por hora Você vai ter que ir muito rápido pra alcançar a viva Ou o corredor que já está bem na frente Tenha calma Calma? Olha só quem fala Acho que esse grito Uh, uh, é de macaco E eles devem estar quebrando cocos Deve ter uma floresta cheia de macacos aqui perto Jimmy! É uma demandada! Corre, Jimmy! Pontos a mordo! Pula! Pou! Aê! Oh, linda pradaria Onde a vida é uma alegria Onde quer que ele vá O coiote achará Os lugares que quer explorar Peraí Pra onde ele está indo? Acho que ele está cansado Será que o caçador sabe de alguma coisa? Ah! Estão sentindo isso? Ah, não! Será que é um terremoto? Primeiro um tornado e agora isso Bom, ou é um terremoto ou... Uma demandada de visões Tá bom, eu concordo Os coiotes são espertos A gente não vai conseguir fugir deles E aí, alguma ideia? Sim! Subam neles! Como a gente vai subir sem ser esmagado? Já sei! Eu vou usar meu braço robótico Legal, aviva! Agora é sua vez Conseguimos! Bom, teria sido mais fácil Se a gente tivesse se encontrado Perto da cascavel da pradaria O quê? Eu pensei que fosse o lobo das pradarias Pensei que fosse o detrás das pradarias Eu entendi cão da pradaria Você não lavou em cascavel Falei sim Gente! Nós temos um problema maior Vejam o que o tornado fez Com a nossa tartaruginha E o que o estouro vai fazer com ela? E os visões vão passar correndo por ela Com a gente nas costas Eu tive uma ideia Podemos usar o poder do visão Para arrumar a tartaruga Mas temos que agir de pressa Ativar o poder do visão Ao resgate da tartaruga Eles conseguiram Eles conseguiram Eu posso usar Virar uma ave voadora E cair fora daqui Teletransporte reverso Vou mandar ver Pronto Temos que correr Ninguém sabe o que a dona do ninho vai fazer Quando encontrar o mini irmão Cratchy com seus ovos Aqui diz que os picanços são as únicas aves canoras predadoras E às vezes pegam bichos até maiores do que elas Como ratos, lagartos, arganazes, sapos e até outras aves O que? Como? Eles parecem tão fofinhos Bom, uma coisa que eles têm é um bico forte e em forma de gancho As aves de rapina usam as garras para pegar a presa Mas a maior arma do picanço é o seu bico Fora o bico e o hábito de empalar a presa Eles são pássaros pequenos e fofinhos Acho que consigo terminar o traje num instante Credo, Jimmy! Esses lanches são seus? São! Se funciona para o picanço, também funciona para mim Gente, terminei! O disco do picanço americano está pronto É com você, Jimmy! Eita, voz! O disco! Bem na hora! Porque lá vem a mamãe picanço! Ai, ai! Ativar o poder do picanço americano! Xiii! Eu me transformei num ovo de picanço Em vez de num picanço adulto Ah, é claro Eu estava tocando o ovo e por isso me transformei num Nossa, está muito escuro aqui E também apertado Mas pelo menos é quentinho Mas como estamos num hábitat de floresta de altitude Pode ser qualquer um desses cinco O lêmuri rato O lêmuri grisalho do bambu O lêmuri desportista O grande lêmuri de bambu E o lucifaca A gente vai ter que pegar uma porção de lêmures Para descobrir qual está com o chip de anel no dedo E eles escalam, correm, saltam, balançam Lêmures não são fáceis de pegar A não ser que você tenha poderes de camaleão Aí, irmãozinho, a gente podia usar o poder da língua certeira Para pegar os lêmures e descobrir qual está com o chip de anel no dedo Aviva! Ai, não acredito que isso esteja acontecendo A gente sabe como conseguir seu chip de anel Peraí, vocês mandaram um lêmuri fazer isso? Não, não, é claro que não A gente não sabe qual o lêmuri foi Mas usar os poderes do camaleão para descobrir Foi a melhor ideia que tivemos E a mais divertida Tudo o que você precisa fazer É programar os poderes do camaleão para a gente E nós cuidamos do resto Tudo bem, certo O que vocês têm? Ah, entendi A língua do camaleão é uma série de músculos Que se expandem e contraem Apoiadas numa estrutura especial de colágeno Que lança a língua como uma mola Listo Os discos de poder do camaleão estão prontos Uau Aê Legal, hein, Aviva? Valeu Você é a melhor inventora de todas Ativar os poderes do camaleão Isso é incrível O que você está fazendo? Ai Eu falei pra vocês Pra evitar um defeito assim É que eu estava inventando aquele chip de anel A programação do camaleão deu defeito O mecanismo da língua é ativado toda vez que abrem a boca Legal Cadê? Não Mas vocês não vão ter controle das línguas Toda vez que abrirem a boca pra falar A língua de camaleão vai sair Vamos ficar de boca fechada, então Só tem que pegar o jeito Ao resgate do anel Tudo bem, se essa é a velocidade do camaleão Eu tô preocupada Só tem um pedacinho Será? Se eu comer agora Vou ficar sem comida até eles me encontrarem Mas se eu guardar Talvez eu não fique com tanta fome Oh, não vai ter jeito Eu vou comer Ei Cadê minha barra de cereal? Você Um filhote de fossa Você parece ter uns quatro meses de idade Onde é que está a sua mãe? Aqui Martin Como me encontrou aqui? Eu só segui a fossa e ela me trouxe até você Como você diz, é o festival das fossas Conseguimos, mano É Ai, 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 ai Cuidado com essas garras semirretratas, meu amiguinho O segredo da escalada Essas garras afiadas se seguram bem nos troncos das árvores Você está indo bem, rapaz Logo vai estar subindo nas árvores Em cima das árvores? Eu já estava esquecendo A Donita Ela está roubando lêmures Temos que ir atrás dela O quê? Mas a gente está atrasado para o dia das mães Tá, então nós temos que agir depressa Tem alguma ideia? Ai Acho que a resposta está bem na sua cara É claro Nós vamos ter que alimentar uma fossa Se a sua habilidade de escalada não nos ajudar a deter a Donita Nada pode Escaneando os sinais da fossa Pronto para mandar para a Aviva Aviva, precisamos de trajes de poder da fossa e rápido Legal Tá bom Conseguimos encontrar a posição da Donita Agora já dá para ter uma imagem Ali tem outro Pega, Zápio Eles não estão conseguindo subir nas árvores para pegar os lêmures Mas os lêmures não estão acostumados com esse tipo de predador E sim com as fossas Eles não estão fugindo Como é que está o traje de fossa, Aviva? Tô quase Uau, que tornozelos incríveis Ah, valeu Eu estou pensando em virar um modelo de tornozelo Não os seus tornozelos, Jimmy Os da fossa Ah, sim Os dela são legais também São fantásticos Dá uma olhada É um dos seus segredos para escalar Os tornozelos fazem movimentos rotatórios E permitem que eles se movam em várias direções diferentes É por isso que elas saltam e descem das árvores de cabeça De um modo tão gracioso Nossos tornozelos não fazem isso Mas com o traje de poder animal Qualquer coisa é possível Os discos da fossa estão prontos Ei, Jimmy Leva esses tornozelos lá para o teletransportador Pode deixar E lá vai Legal O quê? Peraí Esses discos são nossos Por favor, cara Vai Não quebra os discos Porque eu preciso dos poderes da fossa Cifa Cifa Olha Nada melhor do que um grito de lémure para distrair uma fossa Legal Você tem praticado a sua língua de lémure, não é? Um pouquinho Ativar poderes animais Ao resgate do lémure Com o poder da fossa Tá Uh, essa foi por pouco Você não tinha dito que não tem cobras venenosas mortais em Madagascar? Isso mesmo Então como é que eu estou ouvindo o barulho de uma cobra silvando? É impressão minha ou a gente está andando? Ah, não é uma cobra silvando É uma barata gigante de Madagascar A barata gigante de Madagascar é um dos insetos mais barulhentos do planeta Ela faz esse som, soprando o ar para fora dos espiracos Que são buracos para a respiração E ela está levando a gente até um lémure rato A viva vai ficar tão feliz E com toda a razão Os lémures ratos são tão fofinhos Quer dizer, eles eram fofinhos! Não acredito que esse lémure rato está atacando esse inseto gigante É, essa é uma batalha épica na Minilândia Oh, sabe o que aprendemos? Os lémures ratos são predadores vorazes E Madagascar não é tão segura assim se você é pequeno Bom, então vamos pegar uns conselhos de quem consegue sobreviver sendo pequeno Estou falando do... Camaleão ou não? Ativar o poder do camaleão! Opa, essa transformação deixou a gente menor ainda Isso pode ser muito ruim Vamos nos camuflar Tomara que o Mark esteja pensando o mesmo que eu Eu acho que o Chris está pensando o mesmo que eu Vamos andar de lémure Que legal! Estamos andando de lémure de novo Ah, é! Nada pode nos impedir de completar uma missão Não! Agora só falta descobrir um jeito da gente voltar inteiro para a tartaruga Ei, que tenta é esse mesmo? Uno, dois, três Entendi Isso deve servir Pronto! Lavam eles, gente! Peguei! Ativar poderes do Ai Ai! Vamos achar o seu filhote Ao rescate do duende! Caramba! Esses dedos são tão estranhos quanto parecem E são bem rápidos E essas orelhas se movem como discos de satélite Uau! E cada som é muito alto! Eu estou conseguindo ouvir que é oco lá dentro Mas calma aí Eu estou ouvindo uma outra coisa Parece que é oco Jimmy, você está comendo de novo? Ups! Foi mal Uau! Um primata com poderes de ecolocalização Incrível! Não se preocupe, Mamãe Lemur E vamos achá-lo Coqui Eu estou ouvindo um zumbido estranho Em alguns lugares O que pode ser? Um zumbido estranho? Os ventiladores! Eles mantêm o ar circulando pelo casco Eu tenho que desligar O interruptor de emergência do casco quebrou O duende roeu, você lembra? Meninos, rápido! Nós temos que achá-lo Aqueles ventiladores são perigosos Pode deixar Por aqui, Chris Tem alguma coisa lá embaixo Está ouvindo? E está indo Para aquele lado É o duende! Nossa! É como ter um cinzel elétrico nos dentes Consegui! Eu também Muito bem, Dedinho Não fale agora Eu não consigo senti-lo Em nenhum lugar Eu também Não sinto Peguei alguma coisa Vem cá É ele? É! Conseguimos! Muito bem! É isso aí! Aí está sua mãe, amiguinho Ela estava preocupada com você Ah, isso sim é que é um filhote feliz Finalmente! Terminei a programação desse faca Para o super traje de lêmuri É isso aí! Legal! Um camaleão espinhoso? O que ele está fazendo naquele trem esquisito? Ele está indo direto para o rio Parem aquele trem Camaleões não sabem nadar A gente vai cair E agora, amiguinho, vamos te levar de volta para as árvores Espera aí Isso veio da festa de aniversário de uma criança ou de uma confeitaria? Pode até estar amassado, mas ainda é comida E o emmental é um queijo europeu E isso parece ser um trem acionado por controle remoto Mas se você desmontá-lo, vai achar... O Gourmã! É claro! O Gourmã está tentando nos distrair com essas coisas Ele sabe que a gente vai salvar qualquer animal em perigo que precise de resgate E quando viramos as costas, ele aproveita e captura os cifacas A gente tem que ativar o poder do lêmur e encontrá-lo Então vamos atrás dele, para salvar os nossos amigos lêmures Oh, não! Cadê eles? O Bob, o Preguiça, a Senhora Presidente, a Topete Todo mundo sumiu E agora o que a gente faz? Não podemos ativar os poderes do lêmure Porque não tem nenhum para a gente tocar E a gente acabou de chegar em Madagascar E não trouxe nenhum outro super-trade animal Vamos usar nossas motos ou algum outro veículo para ir atrás do Gourmã De volta para a Tartaruga! Vamos! Espera um pouco, pessoal Eu estou reconhecendo essa voz Mas de onde ela está vindo? Já sei como encontrá-la Ativar áudio localizador Topete! Ah, ela deve ter caído das costas da Senhora Presidente Quando o Gourmã a capturou Tá bem De volta ao plano original Ativar poderes do Lemurie! Agora vamos resgatar nossa família de lêmures Olha, por que você não leva a Topete de volta para a Tartaruga, viva? Ela vai ficar segura enquanto a gente lida com o Gourmã Tá bom Ela não quer soltar E ela já caiu de cima da mãe dela E não vai soltar de novo Muito bem, mudança de planos Por que a Topete não vem com a gente? Aí vocês voltam para a Tartaruga Pegam os veículos para nos ajudar a procurar o Gourmã Pode deixar comigo Ao resgate animal! Espera aí, mano Olha lá! Opa! O Gourmã deve estar planejando um jantar secreto para essa noite E hasteou uma bandeira para os clientes saberem como encontrá-lo Eu estou com um pressentimento De que os Cifacas são a espécie ameaçada desse cardápio Temos que achar nossa família de lémuris E rápido! Parece que eles estão prontos Tartaruga chamando o Martin Câmbio Martin falando Já estou com um dos bandos O disco está aqui E eu estou tentando me infiltrar Acho que eu vou tentar com o bebê lémuri Olha só como aquele filhote se segura no pelo da mãe dele Ele precisa agarrar bem firme para não cair Agarra! Assim é que eu vou chamá-lo Tá bom! Vamos chamar esse aqui de Bando do Agarra Bando do Agarra Eu estou chegando aí Ativar o poder do lémuris de cauda anelada Oi, Agarra! Quer brincar? Consegui! Tá legal, Cookie E conta ao Chris Achei! E parece que ele pegou... Ah, tamarindos Esses lémuris têm vários alimentos diferentes na dieta Folhas, flores, cascas, ceibas, insetos Mas esta fruta é a favorita deles Vou usar isso para deixá-los ao alcance da ativação É todo seu, amigão Ativar o poder do lémuris de cauda anelada Chris, eu preciso do nome do seu bando Bando do Tamarindo Obrigada E eu vou entrar levando uns presentes Bando do Tamarindo em ação Vá em frente! Novo lémuris na cidade Olá, amigos lémuris Vão os tamarindos aí? Ah, tem algum problema, agente? Oh, a hierarquia dos lémuris É mesmo, eu esqueci E você deve ser a fêmea alfa A líder da tropa Uh, foi o que eu pensei Com os lémuris, tudo depende da hierarquia Se você está numa posição melhor que a de outro lémuris Você consegue mais comida Lugares para descansar e muitas outras coisas Oh, oh Ah! Acho que sou o lémuris com a pior posição no grupo Eu sou um novato E entre os lémuris A fêmea alfa é o membro mais importante do bando Para onde quer que ela vá Os outros a seguem Isso quer dizer que eu também Se a gente quiser resolver esse mistério Não vai querer isso? Valeu Tem que aproveitar o que aparecer É, isso é o que eu chamo de chegar na hora Ativar poderes do lémuris Temos que fazer alguma coisa com esses macacos invasores, não é? Os lémuris têm todas as habilidades para competir com os macacos Eles só têm que ser mais agressivos Ei, espera aí Eu vou te pegar Te peguei É, você pegou um, Martin Você viu aquilo? A gente precisa impedir Madagascar deveria ser um santuário dos lémuris Precisa de uma ajudinha dos seus poderes animais, se não se importa Ativar poderes do cabaleão É isso aí Opa, eu não queria te assustar, amigão Preparar, apontar, golpe de língua Cheguei Não é nada pessoal, mas você é da Indonésia e não de Madagascar Eu cuido do macaco Já são dois Uma fossa Um maior caçador de lémuris Uau Ei, aposto que os poderes da fossa podem pegar macacos também Ativar poderes da fossa Vamos pegá-los É isso aí, macaco-aranha Considere essa a sua última escapada pelas florestas de Madagascar Daí, te peguei Valeu pela força, minha amiga fossa Outro macaco pronto para ser retirado E aqui vai o Esse foi o último A gente pegou todos Legal, metade da missão animal cumprida Vamos levar esses macacos de volta para a tartaruga E aí a gente pode ajudar a Koki e o Jimmy a resgatar o Pepita Com licença, tem alguém em casa? Oi Pode ajudar a gente a achar um tanhack? Ah, e aí, duende? Oh, um disco de poder do Ai Ai E eu aposto que meu irmão deixou isso com você, não foi? Ativar o poder do Ai Ai Olha, outra pista Tá esquentando Pro leste vocês irão E com seu dedo, o pequenino encontrarão Leste, entendido Bom, mas como o dedo dele vai levar a gente até um tanhack? Desse jeito Com seus poderes de ecolocalização Se um Ai Ai consegue achar insetos Escondidos no oco das árvores Batendo o seu dedo assim E ouvindo o eco de alguém escondido lá dentro Eu posso usar o mesmo poder animal Para procurar um tanhack escondido dentro Desse tronco Sério? É... Um tanhack oriço É o tanhack número um Meus parabéns, pessoal Aê! Uhul! Legal Ele vasculha as folhas do chão Procurando vermes, insetos, besouros, frutas e... Uhul! Ele achou uma barata Boa! Eca! Eu não gosto nada do que ele come Mas ele é muito fofo Super fofo Vem aqui, fofinho Ai! Para que ele tem espinhos? Proteção É por isso que ele se fecha numa bolinha E vira uma bola de espinhos E ninguém quer comer um monte de espinhos Né, bola pontuda? Bom, a gente está indo bem Um tanhack já foi Só faltam mais quatro É, essa caça ao tesouro não vai ser difícil Cadê a próxima pista, Chris? Chris? Só Achei outra pista Foi um belo pouso Nas árvores, com certeza Achar o próximo tanhack vai ser moleza Bom, cadê esse tanhack? Aqui, tanhack! Ah, eu não estou vendo nenhum tanhack aqui em cima Achei você! Você é um tanhack com uma cauda preencio Um tanhack menor de cauda longa Que legal! Você conseguiu, mano! Mas é difícil alcançá-los Eles são ágeis nas árvores Mas eu já estou prontinho Ativar o poder do Lemurice Faca Ei, me espera aí, pequeno saltador Agora eu pego ele Uau, rapaz! Vai devagar Que fofo! Olha só que patas traseiras grandes É, e esse é o segredo da sua agilidade nas árvores Pés grandes para se segurar bem nos galhos Isso e a cauda preencio Uma cauda que agarra é muito útil Quando você anda sempre nas árvores É só perguntar para outros animais Que também tem, como macacos e camaleões Então se você for um tanhack que vive nas árvores Você tem o que precisa Uau! Um tanhack com espinhos Um que vive embaixo da terra E o outro nas árvores E o próximo Chris? Chris! Ativar o poder do Louva-Deus É isso aí Direto para o resgate animal Pega eles Me solta! Para onde está levando a gente? Uou! Au! Au! Ah, não! A gente está preso! Tira a gente daqui, Zack Desculpe não poder oferecer um quarto mais confortável Mas eu vou ter o prazer de encolher vocês Se ficar lotado demais aí Oh, Zack Me diz O que você acha de eu apresentar o poder do Louva-Deus? Ai, que ótimo Mais poderes animais para me irritar Zack Boss Peguem eles Oh, eles são como abelhas grandes Oh, eles são como abelhas grandes É isso aí! Eu preciso de robôs maiores Zack Boss Aumentem! E peguem o Martin inseto Tá subestimando esse poder animal, Zack Os Louva-Deus podem comer insetos, aves, lagartos e mamíferos Tão grandes quanto eles Você pode voar, mas não pode se esconder Ele tá bem ali! Ele tá camuflado suas latas de sardinha! Os Louva-Deus são cheios de surpresa Agora devolva aquele Louva-Deus, Zack Muito bem Tente encarar robôs que são maiores que você Bem maiores Rápido, atrás dele Ah, é? Ah! Oh-oh! Ah! Ai! Ah, não! Viram? Os poderes das máquinas são melhores que os poderes dos animais Rápido, voltem ao tamanho real Ah! Ah! Azar do inseto Martin Você não pode mais me irritar com seus poderes de infrins Ah, mas eu posso! Ah! O quê? E uma garota Louva-Deus é bem maior que os meninos Ah, não Garotas Louva-Deus comem garotos Louva-Deus Ah, mas a gente tá numa boa, né, Aviva? Numa boa? Ah, é claro! Mas o Zack não está Ah, eu preciso de robôs maiores e de tamanho gigante Tamanho gigante! Tamanho gigante! Tá procurando isso? Ah! Me dá isso! É meu! Eu acabei de roubar de vocês Hã? Ah! Que tal esse poder feminino, hein, Zack? Ah! Por favor, não me devore! Não me devore! Mega! Que nojo! É claro que não! Mas você promete Nunca mais incomodar animais indefesos de novo? Sim, claro! Nunca mais! Nunca, nunca mais! Sei, sei! Vê se dá o fora daqui, Zack! A gente tem que pegar o Jimmy antes que esses caras o peguem Gulá! Obrigado por aparecer! Ativar! Poder do Pelicano! Ao resgate do Jimmy! Vai, Chris! Vai! Eu vou mantê-los na superfície Segura firme, Cookie Legal! 14 metros Localizando Localizando Uau! A visão do Pelicano é demais E... Achei! Mergulhar! Ele tá bem onde eu queria Encolher a cabeça pra proteger do impacto Hã? Essa não! E... Peguei! Ei! Deixa eu sair daqui! Uhul! Ahê! Mandou bem, maninho! Ah! Foi quase! É só drenar água bem rápido pra gente conseguir ganhar esse jogo Por favor! Não me engula! Ai! Vara com isso! Vara com isso! Ah não! Gaivotas! Elas vivem tentando roubar os peixes dos Pelicanos! Au! Au! Ai! Ai! Para! Eu tô livre! Oh! Acho que não! Não me devora! Oh! Os controles não respondem! É fim de jogo! Socorro! O jogo ainda não acabou, Jimmy! Te peguei! Uhul! Jimmy, vai! Sobe em mim! Jimmy? Ele não tá aqui dentro! Não! O Jimmy caiu! Socorro! Alguém me ajuda! Deixa comigo! Vai, Chris! Vai! Ah, você não vai, não! Ah! Te peguei! Uhul! 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 Todo mundo aqui! E olha só! O sol nem se pôs ainda! Muito bem! Agora o jogo acabou? Sim! E ainda bem que vocês ganharam! Uhul! A gente ganhou! Com o poder do Pelicano! E com o poder do Golfinho! Agora a gente pode voltar pra Tartaruga antes que mais alguém tente me devorar! Claro, Jimmy! Vamos voltar pra Tartaruga! Mas a gente não pode ficar aqui parado olhando o incrível Dodô! Vira o almoço do Tátara! São oito Tátaras! Do avô muito distante do Gourmã! E no final, ser extinto pra sempre! Ah, se ao menos a gente tivesse o poder de um animal do passado! Uma libélula! É claro! Elas estão aqui há cerca de 300 milhões de anos! Isso pode funcionar! Ativar poderes da libélula! Dá o resgate do Pássaro Dodô! Esperem! Esperem! A gente não pode ficar aqui pra sempre! O campo de energia do trampolim vai começar a se desfazer, lembram-se! É melhor eles voltarem pra cá rápido! Ho, ho, ho! Navegando pelos sete mares! Saboreando todo tipo de bichos! Agora essas aves vão engordar aqui dentro! Especialmente você! Vou ajustar a rota pra casa e volto logo pra cozinhar vocês! Peraí! Ele não pode falar assim com o pequeno crânio! Crânio? Gostei do nome, mano! Ah tá, valeu! As pessoas acham que os Dodôs eram burros porque eram mansos! Mas na verdade eles eram muito inteligentes! Tá legal! Vamos tirar todos eles daqui! Você tinha que comer tantas pedras! Hum! Se a gente conseguisse... Por todos eles naquele bote! Ah! Ah não! Uma frutinha rolando! É isso! Tá legal, pessoal? Sigam essa frutinha! Vamos, Dodôs! Rápido! Sigam aquela frutinha! Deu certo! Aê! Uhul! A gente tem um bote cheio de Dodôs! Agora o tataratataratata... Ah, esquece! O avô distante do Gourmã vai ter uma surpresa quando descobrir que os Dodôs fugiram! Uhul! Mas o que vai impedi-lo de voltar pra essa ilha e pegar todos de novo? Tem razão! Isso talvez não seja suficiente pra salvar os Dodôs da extinção! Peraí! Aonde você vai? Vai na frente! Eu te alcanço logo! Ah! Tranquilo! Eu só tenho que rebocar um bote cheio de Dodôs sozinho! Tá bom! O que acham disso? A gente tenta ensiná-los aqui primeiro e vê o que acontece! Se não der certo, a gente leva todos pro futuro! Essa ideia é ótima! Ao resgate animal! Mas seja qual for nossa decisão, agora vocês têm que ativar os poderes do Tigre da Tasmânia! Oh, isso sim é que é um verdadeiro poder do passado! Eu nunca imaginei que a gente faria isso! Ativar poderes do Tigre da Tasmânia! Uau! Incrível! Olha só essa cauda! Você pode se inclinar pra trás, ficar em pé e olhar em volta! É! As pernas são demais! Eu sinto que assim eu posso correr pra sempre! Olha só como eu abro bem a boca! Ah, eu também abro bastante! Olha só! E dei pra cada uma sua própria assinatura! Tenha uma olhada nas listras! Um C e um K! Um M e um K! Você programou as nossas iniciais nas listras! Uau! Valeu, Aviva! O que a gente precisa fazer agora é ensinar esses Tigres da Tasmânia a evitar humanos! E eu vou viajar no tempo! Não fiquem parados aí! Me ponham logo no chão! Não era o que eu tinha em mente! Eu não gosto nada de viajar no tempo nessa coisa! Mas agora eu posso roubar o trampolim deste lado, saltar de volta com ele, fechar a conexão temporal e prender os bobões crates pra sempre! Mas assim não teria graça! Primeiro eu tenho que achar o Martin e o Chris e a Viva e contar que eu vou prendê-los no tempo pra sempre! Não vejo a hora de ver a cara deles! Eu disse pra Tasmânia que os humanos são perigosos e que a gente vai ensinar pra família toda como sobreviver! Bom, então vamos começar! Peguei alguma coisa! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti